A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Nunca esqueçam que quando entramos em campo somos Portugal. Vocês são um exemplo. O que fazem dentro do campo influencia quem joga a bola no bairro, na escola, em todo o lado. Homens, crianças, mulheres... Lembra-se que somos todos seres humanos. Somos todos iguais. Não interessa a cor da pele, a raça, o género, a orientação sexual. Não entrem na onda das ofensas. Não deem espaço ao racismo. A educação vem muito antes da rivalidade. Está na hora de dar o nosso melhor. Sem esquecer o mais importante de dar o exemplo. É por isso que todos vocês são o meu onço.